Salve galera do YouTube! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje a gente tá aqui na Noruega, em Tronso, nessa cidade fria e maravilhosa, aqui no hemisfério norte do planeta. Então, hoje a gente vai dar uma volta por aqui, conhecer um pouquinho mais. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, eu tô aqui a trabalho, então tenho poucas horas pra conhecer os lugares, mas mesmo assim vamos conhecer aquilo que a gente puder. Bom, Tronso é conhecido como a capital da aurora boreal, aquele fenômeno que o céu fica colorido à noite, né? Só que esse fenômeno infelizmente só acontece no inverno e aqui a gente tá no verão agora, né? Infelizmente não tem como ver esse espetáculo que a natureza proporciona. Valeu? Vamos embora conhecer um pouquinho daqui? Tchau! 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 Tкив Thousands, I think here here Tchau! Here we have friends here? R因 and... Salame. Elche é um pouco mais suave no gosto do que o fogo. O fogo é um pouco mais forte. Ok. Você tem que gostar também, é gratuito. Posso provar? Sim, claro que você pode. Muito bom. Obrigado. As casinhas são tudo estilo colonial, tudo de madeira, parece uma cidade de brinquedo, é muito lindo, bem diferente mesmo. Tudo muito limpo, muito bem organizado. Olha, estou de cara. Vamos atravessar a ponte para ver como é que é lá do outro lado, fazer umas imagens de lá, tirar umas fotinhos também. Simbora? Meu, as casas realmente parecem de brinquedo. Olha isso. Uma curiosidade daqui, a maioria das casas tem cama elástica. Acho que a galera gosta de pular, né? Acho que para passar o frio. Grande parte das casinhas tem. Bom, essa é a fila do teleférico. Vamos ver se dá para ir a pé. Viu o pessoal subindo ali? Tentar ir a pé, né? Isso é meio cansativo, mas vamos embora. Então tentava esse pote. Tem muita gente na fila e eu tenho poucas horas aqui, então tenho que aproveitar. E agora? Para onde é que a gente vai, brother? Polo Norte, Havaí, Vila Velha, China, Brasil. E é isso aí, galera. Essa foi a cidade de Tronso. Esse pedacinho da Noruega maravilhoso. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, comente e inscreva-se no nosso canal. E não deixe de nos seguir também no Instagram, arroba pernaestrada gopro. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E eu mando também um grande beijo para minha amada esposa, que eu estou esperando ela aqui e ela vai chegar mais ou menos daqui uns dois meses. Mas é isso aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!